O endereço é o Alfa 2 e eu hoje estou com Luiz Martins, que é o diretor-presidente da West Móveis e ele vai mostrar para você o que é uma referência de alto padrão em luxo, requinte, conforto e muito bom gosto. Presta atenção. Olha para mim, construída em dois lotes com 1.120 metros quadrados de terreno e 980 de construção, foi projetada para oferecer o que tem de melhor. Ao entrar pela Alameda, encontramos ampla garagem para vários automóveis, academia, escritório, adega pronta para ser abastecida. Na área de serviço se demonstra preocupação com os auxiliares, pois tem duas suítes com sala e cozinha. Para acessar o piso social e íntimo desta casa térrea, você pode utilizar o elevador para 8 pessoas ou 3 opções de escadas. Olha, o endereço desta casa fica aqui, na melhor Alameda do condomínio, tendo não só a vista para a mata, mas também o fácil acesso para as áreas de lazer e também a portaria. Um acabamento impecável com muito mármore importado. No living, você tem vista para a rua e também para o jardim e para a piscina. Cozinha planejada e entregue completa. Aliás, o espaço gourmet está pronto com churrasqueira e chopeira. É só convidar os amigos e curtir. São quatro suítes, todas com armários impecáveis e tem ainda este lindo cinema e bar. E o preço? Quer saber o preço? Conta, Luiz. Com este tamanho e acabamento, é a única. Por justos 14 milhões de reais. Ligue 4208-7777. E aí, você gostou? Então não perde tempo. Você anotou o telefone do Luiz, liga para ele, entre em contato com a US Móveis e venha visitar esta casa. Porque aqui é presença garantida e eu tenho certeza que vai dar negócio. Aproveite.